Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos de novo à página Salim Conhecendo o Brasil, Conhecendo o Chile. Hoje nós estamos no Termas, é conhecido como Termas, não sei muito bem o nome. Fica à beira de um vulcão, esse vulcão, essa parte mais alta aqui, é o vulcão. E sai uma água, água fervendo do vulcão e o pessoal vai tomando banho dentro dessas piscinas. Foram criadas piscinas naturais e a água vai passando por dentro de várias piscinas e vai cair na temperatura dessa água e a gente vai tomar um banho nessa piscina. Olha que coisa mais linda, ao fundo vocês vão ver que as montanhas estão nevadas e esse é um dos nossos passeios de hoje, tá ok? Vamos curtir aos poucos. Olha as montanhas ao fundo, totalmente nevadas, olha que lindo. Vou fazer um 360 para vocês verem tudo. Então aqui nós estamos dentro de um vulcão e esse vulcão ele tem a água bem quentinha. E a gente vai entrar daqui a pouco lá para ir tomando banho. Aqui o pessoal, os turistas que estão vindo, amigos nossos brasileiros que estão aqui. E aqui a gente vai descendo para a parte das termas que ficam ali, olha. Onde eu falei para vocês são as piscinas. São as piscinas com água quente. Essa água ela sai de dentro do vulcão, que é essa parte aqui. E são várias temperaturas. Aí tem uma piscina mais quente, outra mais morninha, outra mais gelada. E o pessoal vai tomando banho e tem... É uma formação como se fosse uma argila. Que o pessoal fala que é medicinal. O pessoal passa essa argila no corpo, espera secar e depois tira com essa própria água quente. É bem legal. Mas o que é mais legal aqui não é nem essa água e essa argila, e sim a paisagem, a beleza. Olha só que linda o fundo dessa montanha nevada. É show de bola. Então aqui, ó. Se vocês observarem, vão ver que a água está saindo de dentro do vulcão. Ela sai dali, entra nessa primeira piscina. Olha a água como é azulada. É uma água azulada. Gosto do mineral. São várias piscinas. Ali é o banheiro onde o pessoal se troca. Daqui a pouco eu vou estar aqui. E ela vai fazendo essas transições. Aqui. Para várias piscinas, tá vendo? Aí cada piscina chega a um tipo de temperatura. Além do pessoal, ó. Fica a cara toda cheia de argila. Tomando banho na terma. Aqui fora a temperatura é bem fria. A temperatura é bem fria aqui fora. Mas dentro dessas piscinas ela tá bem quente. Porque tá saindo do vulcão. Então a água tá bem... Tá bem quente. Aí aqui é daqui que... É daqui que... Que a água vem, tá vendo, pessoal? A água sai de dentro dessas formações jochosas. E vem escorrendo aqui, ó. E vai entrando... Só dentro da piscina. A água é bem quente. É como se fosse uma água fervida. Como se fosse uma água fervida. Pessoal, vou curtir agora a piscina aí. Super legal. Esse é um dos nossos passeios de hoje. As termas de Maipol. Muito lindo. Bem legal. Quando vocês assistiram o vídeo, dá um gostei lá embaixo, lá. Pra fortalecer o site, tá bom? Até mais. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.